Vem comigo aprender a fazer essa gelatina cremosa super colorida que fica uma delícia! Comece adicionando meia caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, eu vou usar um sachê de gelatina no sabor tutti-frutti, mas o sabor é da sua escolha. Já dissolvi a gelatina em 150 ml de água quente, agora é só liquidificar por um minutinho. Passo para um recipiente e deixe descansar por 15 minutinhos para a nossa gelatina adquirir uma consistência e não se misturar com outro sabor. Vou repetir o mesmo processo usando a gelatina no sabor de morango. Deixar descansar novamente por 15 minutinhos. Fora da geladeira, tá? Agora é só colocar em uma forma untada com óleo, eu estou usando a forma de fundo removível, a gente vai despejando assim no centro da forma e intercalando os sabores. Leva à geladeira por 4 horas ou até ficar firme. E esse é o resultado final da nossa gelatina, olha só como fica linda e super colorida! Espero muito que vocês tenham gostado, se você gostou não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Um beijo, te vejo na próxima receita, tchau!